Então faz o seguinte, deixa eu ver agora a matéria que o meu querido Israel Espíndola preparou sobre as negociações entre a Suzano e o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Celulose, que infelizmente ainda não avançaram, hein? E com isso, novamente, houve manifestação hoje pela manhã. Israel, vem! Pela terceira vez, os funcionários da indústria de papel e celulose da Suzano, aqui em Três Lagoas, cruzaram os braços em protesto por não aceitarem a contraproposta oferecida pela indústria. Assim que os funcionários desembarcavam, recebiam o aviso do sindicato que não avançaram nas negociações do reajuste salarial e benefícios. Infelizmente, não. A gente fez duas manifestações antes, eles nos chamaram para a negociação na última quarta e chegaram numa proposta final. Essa proposta final não atende o anseio nosso. Por quê? A gente estava pedindo, na pauta de reivindicação, o INPC mais 3% de ganho real. Somente ofereceram o INPC e esse INPC em duas vezes ainda, uma agora em agosto, primeiro de agosto, e a outra em primeiro de dezembro. 8% em primeiro de agosto e 1,85% em primeiro de dezembro, retroativo a agosto. Então, não é uma boa proposta. Além disso, querem tirar benefícios que a gente tem já conseguido, desde quando a gente está aqui, há 12 anos, que seria o auxílio medicamento e também mudar o nome, a redação da cláusula de convênio médico, tirando o Unimed Nacional. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque se a gente perder isso, nunca mais a gente recupera de novo. E sem o acordo entre as partes, novamente, as catracas que dão acesso à entrada dos trabalhadores amanheceram aí, impedidas nesta sexta-feira. Com faixas em prol aos benefícios dos trabalhadores, o sindicato vem há mais de 20 dias buscando avançar nas negociações. De acordo com o presidente da Cititrel, a situação é a mesma em outros polos da Suzano pelo Brasil. Lá no Maranhão, principalmente, eles perderam, porque eles fecharam com 8%. Então, quer dizer, eles perderam 1,85%, praticamente, quase 2%. Isso aí nunca mais se recupera. Em Mucuri, eles conseguiram, por sei lá, em julho, o NPC deles estava 8,22%. Eles conseguiram chegar a 8%, mas eles tiveram um ganho no abono e um ganho no tique de alimentação. Então, correspondeu um pouco essa perda. Agora, essa postura da Suzano, a gente não entende o porquê disso. Ela está fazendo com todas as unidades dela. Em Três Lagoas, a Suzano emprega diretamente 700 funcionários na indústria, fora os trabalhadores que atuam nas florestas. Na próxima quarta-feira, a categoria volta a se reunir novamente com a diretoria. E caso não entre em comum acordo, os trabalhadores prometem paralisar os serviços. Por acaso, não passar, eu acho que não vai passar, porque eles vão começar a votação semana que vem. E eles não nos chamarem, a gente vai vir partir para a greve. A gente vai ver todos os trâmites legais para vir para a greve. A gente tem força muito grande em todo o país. Eu tenho certeza que todos os outros sindicatos virão para cá nos ajudar. E aí a coisa, eu acho que vai ficar feia. Mas a gente já avisou a empresa que a gente vem para a greve mesmo. Olha, minha gente, seguinte, a situação não é de agora, está complicada. A gente torce para que as duas partes consigam se resolver. Que seja feito, então, obviamente, algo que beneficie todos. Inclusive, obviamente, em primeiro plano, os trabalhadores que estão cedendo a sua mão de obra. E, obviamente, precisam ser reconhecidos por isso. Bom, em nota, a Suzano reafirma que a empresa participa de todas as negociações sindicais. Diz que está sempre aberta ao diálogo e se empenha para chegar a um acordo que contemple os anseios das partes envolvidas. A Suzano continua ainda dizendo que a proposta feita pela companhia contempla o pacote de remuneração total, incluindo salários, abono, ticket alimentação, auxílio creche, auxílio funeral, auxílio filho PCD, pagamento variável e outros benefícios. E finaliza dizendo que é uma das melhores empresas da região para trabalhar.